Meus heróis! Cadê ele? Vamos lá! Cadê? Opa! Como vamos? Cadê o Marcos? E aí, pessoal? Boa tarde! Bom dia, né? Bom dia! Olá! Oi, Mara! Oi, Mara! Oi, Mara, tudo bem? Oi, prazer! Oi, Mara! Grande chance! Obrigada! Quem começa aí com as perguntas? Não, eu só queria... Eu queria dar os parabéns para os meninos. É, vamos receber vocês aí. Dar os parabéns pelo serviço que eles estão fazendo e perguntar por que... Muita gente não sabe por que vocês resolveram se revelar, né? Espera lá, Maril... Se vocês quiserem explicar para o nosso público... Espera aí, Maril, vamos explicar um bocadinho o trabalho deles, essa questão, inclusive, internacional, e eles são os representantes do Gigant... No Brasil... Sleepy Giant! Sleepy Giant! Isso mesmo! Por isso que eu falei para eles que apresentarem aí... Ah, então... Então... Dá para vocês explicarem também o Sleepy Giant, o que que é... Onde que nasceu... O que conseguiu fazer... Uma grande coisa contra o Steve Bannon e o Bribert... Vamos lá! Palavra com vocês, gente! Gente, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou a Mayara, aqui está o Léo também, nós somos os fundadores do Sleeping Giants Brasil. O Sleeping Giants surgiu, na verdade, numa madrugada, nós somos dois estudantes de direito, né? Somos muito novos, e a gente estava estudando para fazer o nosso TCC, né? A tese de conclusão de curso. Nossa tese era baseada em desinformação. Então, a gente estava pesquisando muito, e com o início da pandemia, nosso trabalho foi meio que interrompido, digamos assim. Então, a gente estava em casa, tentando fazer o TCC para ocupar esse tempo vago que a pandemia deixou na nossa vida, né? E aí, a gente começou a pesquisar muito, e a gente tocou com a matéria no O País falando sobre o Sleeping Giants e as conquistas do Sleeping Giants ao redor do mundo, né? E falava sobre o Matt Rivitz, o Matt foi o fundador do Sleeping Giants, ele é um americano, e a Nandine também é a cofundadora americana também. Eles desmonetizaram o Brave Bar News, que é um site de desinformação americano, né? Ele tem o Steve Bannon, tinha o Steve Bannon como integrante, e o Sleeping Giants surgiu assim, sabe? Aqui no Brasil. E aí, a gente achou inspirador, quis trazer, achou que a ideia é replicável, que qualquer um pode fazer. Muitas pessoas se surpreendem pela nossa idade, pelo nosso gabarito, digamos assim, para fazer o trabalho, mas a verdade é que é um trabalho muito simples, que qualquer pessoa pode fazer, e a gente acredita que é por isso que o Sleeping Giants fez tanto sucesso também. E o trabalho é qual, né? Você ir no Twitter, e na verdade, você ir primeiro do site Tech News, o discurso de ódio que você identifica, tirar o print das empresas que estão anunciando nesse site, que estão pagando por esse conteúdo, simplesmente jogar esse print no Twitter, e informar a empresa, né? Falar que a empresa é tão legal, e aquele conteúdo está totalmente em desacordo com as políticas da empresa, etc. E a empresa vem ao público no Twitter e responde, bloqueia o site, e assim, né, com esse trabalho em formiguinha, a gente tem uma empresa atrás da outra, você consegue 200, 300 empresas saindo do site, aí sim o site fica desmonetizado, e a pessoa começa a ganhar muito, muito menos para produzir fake news ou discurso de ódio. Então, a gente acredita que, cortando o dinheiro, fechando a torneirinha, a gente desincentiva a produção de fake news, discurso de ódio, claro que não é a única solução, mas era o que estava disponível para a gente fazer, e que eu acho que a galera comprou muito, muito a ideia, que deu super certo. Explica, Colap Carvalho, o que vocês, como é que vocês fizeram, e como é que vocês, por exemplo, eu recebi no DM, vocês pedindo para, para eu replicar, para retwittar o negócio de vocês, como é que vocês fizeram com as outras pessoas, e quanto tempo vocês levaram, o que vocês faziam durante o dia, só para vocês explicarem mesmo logisticamente. Tá, então, o primeiro site escolhido, depois que a gente teve a ideia, criou o Twitter, o primeiro site escolhido foi o Jornal da Cidade Online, e a gente escolheu ele para a campanha, justamente pelas notícias desmentidas em relação à pandemia, porque nós acreditamos que é uma coisa muito perigosa, a ser propagada, e o jornal tinha 40 milhões de assinaturas, de acessos. Então, era um alcance muito grande, e ele foi escolhido por esse motivo. Já os outros sites, a gente acabou tendo que criar métricas para fazer essas escolhas para as campanhas, então, assim como Olavo de Carvalho, o Brasil Sem Medo, Conexão Política, e outras campanhas que o Sleeping Giants encampou, foram escolhidas com base nessas métricas. Nós sempre damos atenção para o alcance que esse conteúdo desinformativo ou odioso tem, então, a gente sempre dá uma olhada no número de acessos, na quantidade de seguidores, no alcance que esse conteúdo vai tomar, porque a gente acredita que quanto mais acessos um site ou um canal tem, mais ele lucra com a desinformação e com o conteúdo que ele propaga. Então, essa é uma das métricas que a gente utiliza bastante. Outra é as notícias em relação à pandemia, então, o Olavo era um disseminador que falava que a pandemia não existe, que o coronavírus não matou ninguém, ele teve vídeos banidos no YouTube, porque ele falava esse tipo de frase. Então, são mais ou menos essas métricas, e a gente utiliza também as notícias desmentidas pela grande imprensa, conteúdos de cunho universitário, coisas relacionadas ao meio acadêmico, e também processos judiciais. Então, vários dos sites onde o Sleeping Giants encampou uma campanha, tinham processos judiciais relacionados à propagação de ódio e à fake news. E o nosso trabalho diariamente, que vou responder um pouquinho mais a pergunta, durante a pandemia, como a gente é um tempo mais livre, porque até pouco tempo, a nossa universidade ainda não tinha voltado, estava todo aquele processo, então, a gente acordava, ia para a frente do computador, tirava a frente da empresa, e cobrava, em média, 20 empresas por dia, sobre seus anúncios. A gente chegou a conseguir 250 respostas em duas semanas sobre o primeiro alvo. A gente hoje conta com o apoio de 700 empresas e um trabalho formiguinha, para você desmonetizar um conteúdo, um site fake news, você não adianta tirar 10, 20 empresas, você tem que tirar 100, 200, 300, que aí não vai mais aparecer ninguém naquela mídia programática, naquela ferramentinha do Google, que fica girando sem parar. Então, o nosso trabalho aí no Twitter, no Instagram, com o apoio dos seguidores, eles mandam um print, eles curtam, eles compartilham, alertar as empresas, informar que a gente deixou o conteúdo dela em um site fraudulento, e antes da gente falar qual é o site fraudulento, a gente lança uma thread, que a gente explica, um filme, que a gente explica quais foram as notícias emitidas, por que aquele site tem uma campanha do Slip Indias contra ele, e qual é o alcance que ele tem, né? E como é que começou a... Logo em seguida, quando vocês começaram a mandar para essas empresas, vocês obtiveram resultados? Quer dizer, foi imediato? Foi... Como é que vocês começaram a ter resultado imediato? Porque deve ter sido muito bacana na hora que vocês começaram a ver que as empresas agiram, porque vocês começaram a ir... Tem muita gente lá que se intitula jornal, tipo a Folha Política, a Conexão Política, eles parecem ser jornais, e não são. Eles são simplesmente produtos do gabinete do ódio, que se fazem passar por informativos, e não são informativos. Então, é um negócio... É difícil. As empresas estão lá anunciando, às vezes achando que estão anunciando em jornais, eu não sei se eles acham que estão, mas eles estão ali dando força para a coisa que não é legítima. Então, eu imagino que deve ter sido muito difícil convencer. Como é que foi a resposta a isso? Então, o que acontece é que às vezes as empresas não sabem mesmo, e a gente se surpreendeu com essas respostas, na verdade. O que acontece é que antes, quando você queria vender um produto ou um serviço, você anunciava diretamente com o... Você tinha um contato diretamente com o veículo que ia anunciar, com o veículo que ia fazer, publicar seu anúncio. Hoje em dia, as empresas preferem confiar em gigantes da internet, como a Google, por exemplo, para que essa empresa faça a distribuição da publicidade de maneira automática. Então, realmente, era uma coisa que ninguém estava olhando naquele momento, e que dava muito dinheiro para a site que propaga conteúdo nocivo na internet. E a partir daí, o Sleeping Dites começou a agir, a partir desses avisos, e a gente se surpreendeu bastante com as respostas, não é, Léo? É, a gente teve a primeira resposta do perfil quando a gente tinha quatro horas, eu acho. A gente criou de seis horas da manhã, lá pelas duas, a Telecine já tinha respondido. No segundo dia, a gente teve o caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil respondendo a gente. Então, como o nosso trabalho é literalmente informar as empresas, elas realmente não sabem que o anúncio delas está indo para um site de fake news. Por isso que a maioria delas, inclusive, agradece, né? Porque as pessoas falam que a gente está cerceando a liberdade de expressão dos sites, das pessoas, mas, na verdade, não, porque a gente não está impedindo que o conteúdo seja publicado. A gente só está alertando quem paga pelo conteúdo, que são as empresas, se elas estão sabendo que elas estão pagando por aquilo. E as empresas, às vezes, são... Às vezes, não. As empresas são nossas aliadas, né? Na verdade, elas agradecem e elas não sabem. Então, eu acho que é assim, é um direito das empresas saber e monetizar o que elas querem na internet. É isso que a gente quer desenvolver. A consciência, a responsabilidade social das empresas de olhar onde elas estão colocando o dinheiro, né? E entender que isso faz diferença, que você tomar um pouquinho de cuidado com a publicidade faz diferença e que pode, sim, mudar alguma coisa. E as empresas também são alvos de fake news, né? Tem a famosa fake news da Pepsi, tem uma fake news da Bungie, que faz propaganda do político comunista chinês, tem uma fake news... A gente achou a Natura já pagando... Propagando discursos de ódio contra a marca por conta da propaganda que ela fez contra a Migration no Dia dos Pais, né? Então, a marca também pode ser algo de fake news se ela tomar um posicionamento que defenda a minoria e que as pessoas acham que não dê... De conteúdo nocivo, né? A Natura, ela foi encontrada, na verdade, anunciando num site onde falava mal da própria propaganda que a Natura fez. Então, é uma coisa assim, as marcas levam tanto tempo para construir uma imagem boa delas mesmas para ser destruída essa imagem em dois segundos. Então, é importante ressaltar que as marcas estão com a gente, né? Que as empresas também são alvo de fake news e é por isso todo esse apoio, né? Hoje em dia, a gente tem 700 respostas. Então, são 700 empresas que fazem parte do Sleeping Jets. O Rafa e aí a Marcela. Então, vocês fizeram... Eu estava muito orgulhoso de estar com vocês. É um prazer para mim. Agradeço ao casal aí, que foi extremamente respeitoso. Respondeu a gente rapidamente, então agradeço realmente. E vocês dois passaram a sofrer ataques, né? Enfim, desde antes de revelar a identidade, já intimidações, calúnias, ameaças. Eu queria que vocês relatassem um pouco desse antes e se, evidentemente, cresceu, né? Que relatassem também como estava antes e como está depois nessa situação de ameaças, intimidações, calúnias. O Oswaldo Eustáquio divulgou o endereço de vocês. Aconteceu isso? É, então... É normal que, como a gente está fechando a torneirinha de quem ganha dinheiro com o discurso de fake news, que a gente também vire alvo, né? Do discurso de fake news. Então, o... Né? Esse, entre aspas, jornalista divulgou os dados da minha casa, ligou para a minha família e teve só o tweet suspenso, né? O Sleeping Jazz também foi criado por conta disso, né? Essas pessoas não podem ficar em punhos. Você não pode levar a público só porque você discorda do nosso trabalho, atacar a nossa família. A gente recebeu ameaça de morte, ameaça física, ameaça de processo. Só porque a gente criou um Twitter, né? Isso demonstra o quão caótico está o mundo atualmente. Embora já fosse muito... Já tivesse muito pior antes, a gente está ainda tentando construir algo muito mais saudável na internet. Mas a gente já está um pouco, infelizmente, eu diria, né? Acostumado com isso. E, inclusive, a gente acredita que o processo, né? Contra o Twitter, para revelar nossas identidades, que, né? Vocês estavam querendo explicar, que a gente explicasse por que a gente saiu do animato. Tinha um processo na justiça que ele obrigou, né? O Twitter a entregar os seus dados em segunda instância. E, mesmo com a gente não cometendo nenhuma ilegalidade, mesmo a gente recebendo já ameaça de morte, todas as ameaças físicas, não o Aleu e a Mayara, mas sim ao perfil sleeping giants, né? Então, essa foi uma decisão no século XXI, mas no século passado, né? A lei tem que estar aberta para que, se pessoas tenham ideias legais, construam perfis, desde que elas não infringam regras, né? Seja os termos de uso da própria plataforma. É, o que acontece é que o próprio Twitter é a favor do anonimato, digamos assim, não é bem anonimato, mas ele é a favor do anonimato, desde que não seja detectado nenhum ilícito. E esse era o papel dos sleeping giants. Nós não temos nenhuma ilegalidade no que a gente faz, mas essa foi a decisão. Então, a decisão nos obrigou a sair do anonimato. E a gente preferiu, via público, explicar o que estava acontecendo, quem somos nós, somos pessoas comuns. Não temos nenhuma organização gigantesca por trás dos sleeping giants. Somos humanos, estamos sujeitos a erro, né? Então, é justamente por isso que a gente quer estruturar ainda mais o sleeping giant a partir de agora, porque a gente acredita que o projeto tem muito a crescer. E é isso, assim, o Twitter liberou os nossos dados e foi por isso que a gente teve que revelar as nossas identidades. E a gente não vai deixar parado, né? A gente vai levar todas as medidas cabíveis para frente, as pessoas não podem ficar mais impunes fazendo esse tipo de crime online. Perfeito. Marcela? Oi, Léo e Maia. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão me ouvindo aqui? Sim. Eu sou a Marcela e represento a nossa comunidade de apoiadores aqui da TV Democracia, nesse momento especialmente as mulheres. A gente discutiu um pouco em grupo aqui sobre o que nós gostaríamos de conversar com vocês. E tem algumas coisas, assim. É interessante o quanto a gente, de fato, quer desmonetizar esses sites que falam mentiras, né? A gente chama de fake news, mas acho que é importante a gente falar que eles propagam mentiras. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um dia, o Eduardo Moreira fez um comentário que a gente achou interessante e ficou pensando. Por exemplo, o Instituto Conhecimento Liberta, né? Que é uma iniciativa do Edu com o Gessé. Ele quer, na verdade, educar e propagar conhecimento sólido para as pessoas, né? Para que as pessoas possam tomar as suas decisões a partir das suas próprias ideias, né? Assim, do que elas estudaram e aprenderam no seu próprio contexto. Então, ao mesmo tempo que a gente quer monetizar sites de mentiras, será que propaganda de bons conteúdos também não ajudariam as pessoas que estão nesses sites a encontrar um bom conteúdo na internet? Porque, muitas vezes, as pessoas estão lá desavisadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer desmonetizar, como é que será que a gente poderia fazer para conseguir dar acesso e oportunidade para as pessoas encontrarem sites de bons conteúdos? O que vocês acham? Então, o que acontece é que quando a gente retira uma publicidade de um site de desinformação, o que funciona, funciona como um leilão, digamos assim, né? Esse site, esse anúncio, ele é redirecionado para um outro site. Então, quando o Sleeping Giants cobra a Natura, por exemplo, vamos usar o caso Natura, quando ela bloqueia o anúncio para aquele site, aquele site perde dinheiro e um site de confiança, de jornalismo profissional, recebe aquele anúncio. Então, a gente, assim, mesmo que não querendo, faz um redirecionamento bom, um redirecionamento positivo, que, quem sabe, apoie esse jornalismo profissional que talvez não tenha tanta visibilidade, mas que acaba começando a receber aquele tipo de anúncio e uma maior monetização no site. Então, eu acredito que essa é uma contribuição do Sleeping Giants pelo bom jornalismo, né? A favor da democracia, do diálogo, é esse redirecionamento de anúncios, né? Porque, ao mesmo tempo que um site começa a perder dinheiro, a perder a monetização, a ser desincentivado a propagar desinformação, porque antes lucrava muito e hoje não ganha quase nada, mídias que antes não eram conhecidas, que são de confiança, que apoiam o diálogo, a democracia, a favor do bom jornalismo, começam a receber mais anúncios, receber mais pelos anúncios que aparecem lá e, quem sabe, sendo incentivadas, né? Então, é esse um pouco do redirecionamento dos anúncios. É, a gente entende que, ao desincentivar, né, o discurso de áudio dos fake news, o dinheiro que estava indo para esses sites, duzentos, cinquenta mil reais, querendo ou não, acabam indo, mas, claro que não para um site só de conteúdo independente, né? Independente, assim, para vários, também acabam estimulando, né, o jornalismo, né, a apuração de notícias, que deve ser feita, né? O Supreme Giants não é contra os independentes, isso é meio óbvio, assim. Obrigada. E vem cá, vocês já ganharam, ganharam dez para o TCC de vocês? Já devem ter ganho, hein, o prêmio máximo dos TCCs, o Oscar, o prêmio Nobel dos TCCs ou não? A gente está no quarto ano ainda, então, era, tem o ano que vem inteiro ainda para organizar esse TCC, até porque no meio desse TCC surgiu o Sleeping Giants e acabou tomando todo o nosso tempo, mas já estamos voltando para fazer, para organizar esse TCC, ainda mais motivados do que antes, né, porque a gente ganhou uma bagagem muito grande, eu brinco que a gente não é do ramo publicitário, né, a gente faz direito, mas acabou sendo jogado para dentro desse mundo, conhecendo muito mais do assunto, e também em relação ao TCC, o TCC vai ficar lindo, né, perfeito, a gente agora tem um filho para criar, o Sleeping Giants fez muita coisa, e a gente tem muito orgulho do que a gente criou. De onde que vocês nasceram assim, tão especiais? Conta o ponto da trajetória de vocês, como é que vocês, como é que vocês são assim, tão, que espécie de gente que vocês são? A gente é de Ponta Grossa, do lado de Curitiba, né, antes do Sleeping Giants, o Léo era motorista de Uber, e eu era vendedora de maquiagem na minha cidade, além de estudantes de direito, né, como eu já falei, e aí o que aconteceu, na verdade, foi um desastre, porque a gente comprou o nosso primeiro carro juntos, digamos assim, e aí a gente estava com as partelas do carro para pagar, e o Léo falou lá, vou fazer Uber, e aí ele começou a fazer Uber para pagar o carro, para ajudar a pagar o carro, né, porque eu também tinha o meu trabalho, e aí alguém bateu no carro dele, uma pessoa bateu no carro dele no feriado do carnaval, e aí, na verdade, isso contribuiu com a história do Sleeping Giants, né, porque o nosso mundo estava caindo, digamos assim, né, a gente estava com o carro para arrumar, foi um prejuízo muito grande, a gente estava com as parcelas do carro para pagar, tudo bem, e aí a gente estava sem trabalhar, por causa da pandemia, né, os salões de beleza tinham fechado, então o meu trabalho também estava afetado, então a gente estava meio perdido, digamos assim, o Sleeping Giants veio para ocupar o nosso tempo de vida, né, e era isso, assim, somos pessoas comuns, né, não tem muito o que falar da nossa trajetória, a gente nasceu em Ponta Grossa mesmo, vivemos a vida inteira lá, está sendo uma experiência nova, participar, assim, entrevistas e etc, é uma coisa nova para a gente, a gente sabe tu e tá. É, a nossa idade, peraí, antes de eu passar a palavra a vocês, uma coisa que eu fiquei impressionada, é que isso é um comentário, não é uma pergunta, né, quando vocês falaram que existem muitas marcas que não estão nem sabendo, né, normalmente uma grande marca, como você falou, a Natura, eles lidam com um departamento de mídia que faz uma pesquisa que deveria ser impecável, né, para destinar a verba da, no caso, da empresa Natura, né, isso daí me chocou, eu falei, nossa, gente, quer dizer, vocês dois realmente são gigantes, né, se tira o tapete até de uma empresa aqui, uma grande empresa como a Natura, confia no trabalho de vocês, vocês, quer dizer, parabéns, moçada, isso não era pergunta, era um comentário, agora para quem vai, gente? Eu tenho uma pergunta. Posso mandar? Manda a Marília, deixa eu fazer uma pergunta, o Léo, Maia, nessa cruzada contra a fake news aí, vocês receberam algum não de alguma empresa? Ou todas elas embarcaram no projeto? Tudo bem? Vamos apoiar? É isso aí. A gente nunca recebeu um não, né, o que chegou mais próximo, talvez, foi o Banco do Brasil que disse sim, e depois disse não, mas depois foi obrigado a dizer sim por conta de uma decisão do TCU. Eu vi alguém perguntando no chat se a gente acompanha, né, se as empresas reaparecem no site, a gente sim reacompanha, os seguidores ajudam, né, a acompanhar. É muito difícil você reencontrar a empresa, das 800 empresas que a gente cobrou, a gente achou 3 de volta, e era geralmente algum probleminha com a mídia programática, e geralmente, né, a gente tem uma taxa de eficácia de mais de 80% das empresas respondendo o perfil, e as 15% que respondem também nunca mais voltam a aparecer, né, então provavelmente elas têm medo dessa polarização política, e infelizmente a gente fica com o movimento como sendo de esquerda, ou sendo de direita, a gente não é um movimento político, né, por isso que as empresas... É, político partidário. Por isso que as empresas respondem tanto, mas assim, um não nunca aconteceu, assim, acho que talvez a PagSeguro pode ser considerada o não. A PagSeguro, né, o que aconteceu com a PagSeguro foi que a gente cobra a empresa por conta dos termos de uso que ela se propõe a cumprir quando ela elabora, e quando um usuário aceita fazer parte da PagSeguro, né, então o Olavo de Carvalho, ele é um usuário da PagSeguro, em completo desacordo com os termos da empresa, né, então a gente acredita que um consumidor, quando ele vai atrás de uma marca, ele concorda com os termos de uso, você clica lá, aceita os termos de uso, e a empresa tem que controlar quem está dentro da plataforma, né, e se esse usuário está cumprindo com os termos de uso, que a empresa própria diz que aceita, o que aceita e o que não aceita. E essa é a questão da PagSeguro, né, o usuário está lá, ele está descumprindo os termos e ele não é banido. Então, a PagSeguro nos respondeu dizendo que ela era uma empresa contrária às fake news e aos discursos de ódio, mas que ela não podia fazer julgamento de valor dos usuários que estão dentro da plataforma. Então, esse foi o não da PagSeguro, né, digamos assim. E um mês depois, o PayPal veio e baniu o usuário e o PayPal é o líder, né, do mundo em processamento de pagamento. Então, acho que o mais próximo que chegou do não foi da PagSeguro, que foi realmente um não nesse sentido. PagSeguro do UOL, né, Ressalto, que é uma empresa, aliás, o mesmo grupo Folha que revelou a identidade de vocês, evidentemente, a pedida de vocês. Muita gente bateu, né, os bolsonaristas, evidentemente, não acreditaram que duas pessoas comuns, como a própria Mayara disse, estão por trás de um perfil que teve essa repercussão. E eles bateram em muitas teclas falsas, né, mentirada, um monte de invenção, o próprio Felipe Martins inventou coisa que não existe motorista de Uber de esquerda. Aí, um ponto que eles levantaram é por que vocês entraram no Twitter somente em dezembro. Então, eu queria que você explicasse esse ponto, a entrada em dezembro e passos futuros, né, muita gente perguntando aqui no chat também como apoiar e o que vocês pretendem fazer, talvez filiais. Eu vi um Sleep Giants Goiás. Como vocês veem uma ideia dessa? Então, são essas duas perguntas. Então, na verdade, é bom até falar isso. Exato. Porque o perfil sempre foi alvo de intimidação, né? A gente sempre teve muito medo de se mostrar, além de que o Sleep Giants não está representado em Leonardo, Mayara, a gente teve muito medo de fazer essa revelação justamente pelas intimidações, pelas ameaças que a gente recebia diariamente no perfil. Então, a gente sabia que a partir do momento que a gente se colocasse à frente do Sleep Giants, essas ameaças seriam direcionadas a nós, quem sabe a nossa família, né? Então, a gente até, antes de fazer essa revelação, saiu da nossa casa, foi difícil deixar a nossa família lá no Paraná. Então, assim, é justamente por isso que a gente não tinha rede social. Primeiro que eu não era uma usuária do Twitter antes de fazer o Sleep Giants. eu gostava muito do Instagram, eu tinha o meu perfil pessoal no Instagram, mas é justamente por medo, sabe? Eu apaguei todas as minhas fotos, eu apaguei o meu Facebook antigo, todas as redes sociais antigas foram apagadas justamente porque eu, como mulher, me sinto um pouco vulnerável, digamos assim. Eu tinha as fotos, tinha as minhas fotos comuns com as minhas amigas, na praia, na piscina, coisas que, nesse momento, eu achei que, talvez, pudessem influenciar no trabalho do Sleep Giants a partir de que as pessoas conheceriam o meu nome. Então, as nossas redes sociais pessoais foram apagadas, eu não tinha Twitter, o Twitter foi criado agora justamente porque eu já não tinha mesmo antes, e é por isso, não tem muito motivo por trás de não ter um Twitter ou um Instagram antes, é mais por medo mesmo do que poderia acontecer com amigos, familiares que estavam expostos nessas redes também. E outra coisa é que a gente não tinha tempo, não que a gente tenha agora, mas a gente estava lá no Twitter, o nosso perfil é o do Sleep e do Instagram também, a gente resolveu criar agora por uma questão de ter uma identidade um pouco maior com os seguidores e também para a gente começar a compartilhar o backstage do Sleep, tem muita coisa engraçada que acontece, então a gente foi criado nesse sentido. Em relação ao futuro, a gente está para lançar uma campanha de crowdfunding muito em breve para tentar que os próprios seguidores financiem o movimento, a gente deve tudo aos seguidores, foram eles que conseguiram a resposta das empresas, foram eles que conseguiram uma desmonetização de mais de um milhão e meio das fake news e dos cursos de ódio, então a gente está tentando, trabalhando para desenvolver uma campanha de arrecadação online fazendo um baita parênteses que vai estar de acordo com os termos de uso da plataforma e que vai usar Paypal, vai usar PagSeguro, conta da nossa história também porque a gente também tem os valores, a gente acredita nessas, a gente gosta de contribuir com as empresas, então a gente está um pouquinho antes de sair do animato, a gente está começando a elogiar, não só cobrar as empresas que estavam anunciando o site fake news e discurso de ódio, mas também começar a agradecer as empresas que fazem campanhas publicitárias no incentivo de defender minoria, ou seja, atitudes boas, incentivar atitudes boas para que elas tomem consciência que essas atitudes fazem diferença e que realmente devem ser incentivadas, então é mais ou menos isso e aí a campanha do crowdfunding acho que vai ajudar também, o anonimato tinha seus prós e tinha seus contras, eu sempre falo isso, porque realmente a gente tinha muita ameaça, etc, vai ter muita ameaça, se a gente está sendo alvo da ameaça, se a gente está, tem um monte de gente falando que não é gente, não sei o quê, mas a verdade é essa, que o Sleeping Giants pode ser replicado por qualquer pessoa, não precisa de uma grande estrutura, mas a gente chegou aqui sem recursos, sem nada, digamos assim, imagino o que a gente pode fazer se a gente organizar, ter uma equipe, então esse é o desejo futuro do Sleeping Giants, que a gente possa fazer uma contribuição com as empresas, que elas comecem a tomar conta mais da sua propaganda, da sua publicidade, e é isso que a gente espera do Sleeping Giants, até o dia que o Sleeping Giants não precise mais acontecer, digamos assim, onde as fake news e o discurso de hoje seja tão irrelevante, tão pouco lucrativo, que o Sleeping Giants não precisa existir. Olha, peraí, peraí, deixa eu agradecer aqui o Super Chats, inclusive foi a Bel, a nossa querida Bel, ela já estava perguntando isso daí, que vocês acabaram de responder para o Rafa, que foi como criar uma rede de apoio Sleep Giant no Brasil, isso, e aí é o da Joyce também, por favor, isso, Marcela, a sua linda, arrasando, e aí tem também o Alexandro, Marcela, no dezembro de cientistas na bancada, epa, já Marcela vai falar também da vida dela um pouquinho, Sandro Vinícius Couto, muito obrigada, manda um abraço aos meus, aos dois, e diz que eu tenho muito orgulho deles, ainda mais sendo de ponta grossa, olha lá, gente. Olha lá, e olha lá, queremos apoiar também, né, da Joyce, está todo mundo querendo saber, né, gente, e aliás, quando vocês tiverem isso daí, claro, por favor, envia para a gente, para a gente divulgar também como apoiar vocês diretamente, né? Duas coisas, só rapidamente. A gente está programando isso aí, hein, vai sair em breve já. Duas coisas, rapidamente. esse negócio das ameaças vai durar muito pouco, porque o movimento ficou maior, e não adianta eles ficarem ameaçando vocês, porque se não for vocês, vai ser outra pessoa, se não for outra pessoa, vocês agora já ficaram tão grandes que não adianta mais querer ameaçar, porque podem até fazer qualquer coisa, mas o negócio já tomou uma proporção, então não vai mais servir intimidação de nenhum tipo. E qualquer coisa já tomou uma esfera que é caso de polícia e vai a polícia federal para cima de quem ameaçar, né? Então agora já... E segunda coisa que eu vejo vocês agora, vocês ficaram grandes também, ficaram também talvez maiores do que o próprio movimento que vocês lançaram, e eu vejo vocês virando grandes empresários e talvez lançando empresas, startups, qualquer coisa que vocês mesmos inventem e que vocês mesmos... Eu vejo com a visão que vocês têm com essa capacidade, alguém que estava vendendo maquiagem, alguém que estava pilotando, digamos assim, em Uber, vocês mostraram que vocês têm uma capacidade de encampar algum tipo de causa que nós aqui que estávamos envolvidos com lidar com esse tipo de gente, a imprensa brasileira, você veja que é o grupo Folha, o Luiz Frias é dono do Pag não sei o quê e dono da Folha, ele não viu essa capacidade aí e o grupo Folha não viu e vocês viram, então eu acho que vocês são um molecada que tem uma capacidade de antever coisas que talvez façam com que vocês talvez enriqueçam bastante com essa visão de vocês e eu vejo vocês abrindo novos horizontes aí e talvez é um negócio assim tipo de ponta grossa para o mundo, saca? Então eu acho que vocês têm um futuro bem bacana pela frente, acho que foi uma surpresa muito, muito legal ler a respeito de vocês na Mônica Bergamo, eu queria só saber se vocês já tiveram oferta de alguém aí para fazer algum negócio, algum negócio novo aí. A gente está, né, a gente está se preparando para sair, a gente está muito trabalhando, a gente pensa em estruturar um projeto, a gente ainda não sabe como vai ser daqui para frente, né, a gente tem há oito meses atrás a gente era Uber e vendedor de maquiagem, mas a gente sabe que o que a gente já construiu já é muito bonito e é muito lindo, né, e o fato das pessoas não acreditarem que são pessoas comuns, novas, do interior do Paraná, de uma cidade, né, que é a quarta maior do estado, isso também demonstra que as pessoas não estão esperando essa atitude e que muitas vezes você nem se permite sonhar de que isso é possível, né, se a gente tivesse criado um perfil para ter dado, né, para pensar que isso ia acontecer, que a gente ia ter 700 empresas, 590 mil seguidores, de que a gente estaria aqui conversando hoje com vocês, a gente, né, não teria nem criado, porque isso seria impossível o nosso cenário, né, da onde a gente veio, mesmo estando com uma boa faculdade, então a gente também acredita que a internet foi criada para isso, a internet foi criada para conectar pessoas, né, mesmo identificando um problema e essas pessoas coletivamente tentassem resolver o problema, né, a gente não ficou quieto, a gente tentou fazer uma coisa que eu acho que deu certo e a gente não vai parar, a gente vai tentar, né, tentando melhorar até um momento que o sleeping seja uma fase da nossa vida, uma fase da internet e que ele não seja mais necessário e a gente tem muito orgulho, inclusive, né, de vir de Ponta Grossa, embora seja no Paraná, ela foi a única cidade que tinha duas mulheres no segundo turno em todo, né, o Brasil, é muito legal também ver o jeito que a própria cidade abraçou a gente, né, a gente tinha muito receio sobre isso acontecer, então a gente ficou super orgulhoso do prefeito, do reitor da nossa universidade comentar sobre o caso, isso demonstra também que existem pessoas democratas no Brasil, seja na política, na universidade, em tudo que é lugar e são pessoas que estão tentando construir um Brasil um pouquinho mais correto, né, e é isso que a gente acredita. É, e a gente está pensando nessa estruturação ainda é uma coisa muito nova para a gente, mas a gente acredita muito no trabalho do Sleeping Giants, né, eu acho que a gente fez muito com muito pouco e acho que talvez a gente possa fazer muito com um pouco mais de ajuda daqui para frente, talvez com essa campanha do crowdfunding, talvez com o financiamento, a gente não decidiu ainda, ainda não recebemos nenhuma proposta que você perguntou, mas a gente está aberto a isso, né, até porque a gente quer mesmo estruturar o projeto, né, a gente tem tanto amor, o Sleeping Giants está aqui até agora porque a gente ama o projeto, porque a gente acredita nele, então a gente quer sim aumentar, estruturar, quem sabe fazer parceria com empresas, né, oferecer os serviços do Sleeping Giants para elas, quem sabe, e é isso, assim, esperamos que o perfil só cresça a partir de agora, é o nosso desejo. Excelente. É o nosso também. também o pessoal da TEC, tem muito programador bom aí no Brasil que poderia ajudar vocês a compilar todos esses sites, ver qual deles tem mais like ou mais acesso, e também depois ver a reincidência de acessos, tudo isso é facilmente programável, assim, para quem estiver trabalhando nisso, dedicando um tempo para isso, sabe? Chama aí os programadores, convoquem os programadores do Brasil. Vou convocar, a DM está aberta lá, qualquer pessoa chegar com uma boa ideia, né, a gente acredita muito nisso. Isso é muito legal, porque assim, muita gente pergunta se a gente fez tudo sozinho e a resposta é não, a gente não fez tudo sozinho, né, obviamente, a gente recebeu ajuda desde o começo, assim como tem advogados agora que propuseram voluntariamente a gente está com a rede de liberdade, que está ajudando a gente a imputar, está processando as pessoas que estão querendo intimidar a gente nesse momento, a gente recebeu ajuda desde o começo, de designer, por exemplo, querendo ajudar, participou, um certo tempo saiu, publicitários que vieram conversar com a gente, participaram um certo tempo e saíram, obviamente, com todos os cuidados, né, porque a gente não podia conversar, então a gente já usou alterador de voz para conversar com as pessoas, já usava mensagem, as próprias mensagens na DM, fizeram um super coletivo, né, porque os dependiais não teriam chegado até aqui sem essas pessoas, sem esses seguidores, sem esses apoiadores, isso é muito legal, né, a gente conseguiu unir uma galera em prol de um movimento, e isso é muito bom, a gente se orgulha muito de ter feito isso, e realmente a gente não fez tudo sozinho, né, então, daqui para frente a gente quer fazer menos ainda, agora que a gente pode conversar com as pessoas, mostrar nossas ideias, ouvir as ideias que elas têm, agora que a gente vai começar o Sleeping Giant, digamos assim, né. É, e é muito bonito ver o trabalho anônimo, né, de todo mundo e voluntário resultou nesse perfil, assim, ainda a fé um pouquinho na humanidade, no mundo e no Brasil. É, tá certo. Dá tempo de uma última, gente? Foi rapidinho, dá. Eu queria que vocês comentassem um pouco, rapidinho, o caso do Rodrigo Constantino, porque no geral a pressão que o Sleeping Giant exerce é sobre sites, né, mas ali no caso que ele fez comentário de apologia ao estupro envolvendo a situação da Mari Ferrer e tudo mais, vocês fizeram pressão para a Gazeta do Povo demitir, assim como o Correio do Povo demitiu, a Record demitiu, enfim. O que vocês pensaram ali na hora de pressionar a Gazeta do Povo pela demissão do Rodrigo Constantino? E qual foi o critério que vocês seguiram, assim? Caso polêmico, né, o Rodrigo Constantino rendeu bastante, o Rodrigo Constantino não foi cancelado, né, vamos começar por aí, o Sleeping Giant não promove a cultura do cancelamento. A campanha do Constantino foi direcionada a ele justamente pelas várias frases que ele diz, frases lastimáveis, né, essa do caso do Mario Ferrer, assim, meio que ofendeu pessoalmente a mim, né, eu fiquei um pouco ofendida, digamos assim, um pouco, não muito, ofendida com a frase péssima que ele disse naquele dia, e a campanha dele não foi direcionada só por conta dessa frase, né, o Constantino tem um comportamento desinformativo nas redes dele, ele tem um comportamento desinformativo, ofensivo, nas próprias colunas dele, nos trabalhos, então, o que a gente fez foi perguntar aos veículos onde ele trabalhava, se esses veículos estavam de acordo com as frases que o Constantino frequentemente diz, né, então, assim, foi uma questão de perguntar, obviamente, né, os outros, os outros empregos dele demitiram ele, e a Gazeta decidiu manter, então, nós fizemos pressão até o momento em que a gente olhou e falou, olha, a Gazeta vai manter, então, tudo bem, então, a Gazeta vai manter, esse é o posicionamento da Gazeta, vamos seguir informando algumas empresas que estão na Gazeta de que esse é o posicionamento da Gazeta, né, e se as empresas concordarem que a Gazeta tem a opção de manter, elas deixam o anúncio, senão elas retiram, então, a gente encampou essa campanha por alguns dias, não foi muito tempo, não foi uma campanha direcionada à Gazeta do Povo, como a Gazeta do Povo acredita que tenha sido, foi uma campanha direcionada ao Rodrigo Constantino e às marcas que estão vinculadas ao Rodrigo Constantino, então, a Gazeta do Povo é uma das marcas que está vinculada ao Rodrigo Constantino, ela é uma empresa, e as outras empresas que estão vinculadas à Gazeta também estão vinculadas ao Constantino, querendo ou não, então, é uma questão de um trenzinho, assim, então, se esse foi o posicionamento da Gazeta, a gente respeita o posicionamento da Gazeta, esse foi um não para o Sleeping Giants, vocês perguntaram um não, esse foi um não para o Sleeping Giants, eles decidiram manter, a gente respeita a posição. É, e é importante deixar claro que muito se fala que a gente está cerceando liberdade de expressão, quando na verdade eu tenho a minha, a mãe tem a dela, nossos seguidores têm a deles, são 590 mil pessoas lá, que acompanham o profil, que apoiam o profil, que diariamente nos ajudam a cobrar e informar empresas, a Gazeta do Povo tem o direito de manter o Constantino, e o que a gente fez foi dar publicidade a isso, alertar as empresas que estavam pagando por aquele conteúdo, então, por exemplo, a Boticário, que é uma empresa curitibana, uma empresa paranaense, nós somos do Paraná, nós conhecemos a Gazeta do Povo, nós sabemos que é o nosso centenário, por isso que ficamos muito mais tristas por ter essa decisão tomada, e a gente ter que alertar os outros anunciantes sobre essa decisão, e não à toa eles saíram, porque a Boticário é uma marca feminina que trabalha com o público feminino, que construiu essa imagem por muito tempo, gastou muito dinheiro construindo essa imagem durante décadas, e infelizmente estava monetizando o conteúdo do Constantino, e obviamente eles não queriam, então eles vieram ao público e falaram que não queriam, e também teve empresas que proativamente lançaram releases na imprensa, até antes do o Slip informar, falando que não iria mais anunciar na Gazeta, porque estava contrário a essa decisão, então se a Gazeta acha que deve manter o Constantino pela liberdade de expressão, ela tem que aguentar a saída de anunciantes, acho que eles pensaram muito bem sobre essa decisão, e é importante ressaltar que a gente estava do lado nesse caso de 120 funcionários, que assinaram uma carta demonstrando isso, que o Constantino estava contrário aos valores que a Gazeta prega diariamente, e que não satisfeito com a posição da empresa que eles fizeram uma reunião e lançaram e falaram que eles iam manter o Constantino, etc., os funcionários não satisfeitos vazaram isso para a imprensa, então o Sleeping Jazz também estava defendendo todos esses funcionários que estão diariamente trabalhando para a construção da empresa, para a construção da marca Gazeta do Povo, e que ela infelizmente surgiu ao ficar associada ao Constantino. A Gazeta do Povo não é mais o jornal que ela era, ela tomou um viés absurdo nos últimos anos, depois do Bolsonaro, ela virou um jornal reacionário e, desculpa, o que aconteceu com a Gazeta do Povo, basta ler, não é mais um jornal, virou um panfleto reacionário ridículo, simplesmente isso, basta ver que qualquer publicação séria deu um pé na bunda desse, eu chamo ele de pão de hambúrguer, mas porque ele me pôs numa lista, ele me pôs numa lista de comunistas que é absolutamente ridículo, se você vai ver, esse menino é completamente cretinho, aparvalhado e não merece ser colunista de nenhum jornal que se preste, tanto é que até a Jovem Pan mandou ele para a rua, mas em todo caso, a Gazeta do Povo virou um jornal ridículo, não merece ser levado a sério e graças a Deus que o boticário se deu conta disso. Meninos, olha, tá cheio de gente pedindo para vocês voltarem, viu, porque é muito interessante e tem que voltar e tem mesmo, eu também tô surpresa com essas, é um trabalho realmente de gigantes, viu, realmente, olha, de tirar o chapéu mesmo. Gente, eu tô muito feliz, obrigada, gente, pelo teu apoio, né, obrigada a vocês. Queria muito ser abraçado, digamos assim, e fomos, né. Ah, em pandemia, isso é importante, né, ter o apoio de várias pessoas, cada um tá na sua casa e a gente tá junto, tentando fazer algo bem legal aí. E estamos dispostos a voltar, com toda certeza. Vocês vão voltar, e outra coisa, se vocês precisarem de qualquer coisa da TV Democracia, qualquer um de nós aqui, vocês têm linha direta. Isso, inclusive, como receber doação, tá? Isso. E se passar um pouco da... Com relação ao financiamento coletivo, o BOL tem daquela divulgada aqui, exatamente. Vou deixar. Vou deixar, gente. Passar um pouco da maturidade de vocês pra gente também, pode passar, porque é impressionante. Aliás, quantos anos vocês têm, a propósito? 22. A gente tem 22. 22, os dois. A gente faz aniversário bem pertinho do outro. Gente. Não, vocês vão voltar. Ó, figura aí que a gente não vai entrar em contato. A Bárbara tem um ótimo programa sobre gerações. Sobre millennials, exato. Vocês são geração Z. Vocês são geração Z. Agora, eu queria agradecer também a Marcela, porque, ó, maravilhosa a atuação dela. Gostei muito, agradeço muito. Mas espera lá que a Marcela ainda vai ficar com a gente. A Marcela ainda fica um pouquinho. no toque dela de dizer que não é fake news, é mentira. Fake news é uma deturpação que esses Steve Bannon da vida usaram para falar mal de jornalista, porque não tem nada de news. Mentira não é news. Mentira é mentira. Então, só para dizer que jornalista não tem vontade de falar mentira. não existe news mentira. Existe, às vezes, incompetência, existe erro, erro humano, e o jornalista trabalha com a limitação do tempo. Então, a gente erra muito, sabe? O jornal não é um livro que tem um acabamento fabuloso. A gente trabalha com a limitação do tempo. Então, às vezes, sai muita bobagem no jornal. Mas, ninguém trabalha, porque, inclusive, a gente vive de credibilidade. Se você publica uma besteira num dia, depois publica outra besteira no outro dia, você, eventualmente, não vai mais ser lido. Então, nenhum jornalista trabalha querendo levar. Essa coisa de fake news foi criada para acabar com a credibilidade de jornalista, para poder gente como Bolsonaro e como Trump pintar e bordar e sapatear em cima da cabeça da sociedade e não respeitar valor democrático. A Marcela fez muito bem em ressaltar isso e eu queria agradecer a ela também. Perfeito. Meninos, então, super obrigada. Um beijo, até a próxima, gente. E até mais. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. E aí, Vamos lá.